Uma moradora de Tijucas teve sua bicicleta furtada nesta segunda-feira na região central da cidade. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança da empresa que trabalha. Os relatos da proprietária dão conta que o furto aconteceu no pátio da empresa no momento em que ela trabalhava. E o furto só foi percebido no final do expediente. As informações sobre esta bicicleta ou a identificação do autor poderão ser repassadas para a polícia ou então no telefone 489-8843-5609.